Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma descansadinha aqui, advogados, as pessoas que participam do programa e eu, a Maria Lúcia, também. Temos uma folguinha no fim de semana. Lembrando a vocês que as perguntas, desculpe, vou dizer primeiro quem é a pessoa que eu vou tratar de direito comercial. Vou tratar de direito comercial, até vou botar os óculos para poder ler, com o Evanir Aguiar dos Santos, que é contador, mestre em economia e diretor operacional da Fortus Contábil. Tudo bem, Evanir? Tudo ótimo, Machado, aos nossos telespectadores, sempre uma satisfação trazendo serviços para a nossa comunidade. Sobre hoje um tema bem interessante que você vai falar. Tá bom. Antes eu quero dizer para vocês que vocês podem mandar as perguntas para cá, porque todas elas serão respondidas. Tá bem? Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegam aqui e nós vamos responder a todas. Todas elas serão respondidas. Eu, Evanir, eu vou começar as perguntas falando de uma pessoa anônima. Gostaria de saber se terei de pagar imposto de renda ao vender o meu apartamento. Pretendo comprar outro imóvel com essa venda. E daí, Evanir? Muito bem. A operação mais comum que nós temos é esta. A pessoa vende o seu imóvel e faz aplicação normalmente na compra de outro ou outros imóveis. Então, nós temos algumas regras que tornam essa operação isento o ganho de capital. Porque o que há de incidência de imposto? É sobre o ganho. A pessoa que tem um imóvel por 100, vende por 200. Essa diferença é considerada ganho. Mas há algumas previsões legais que dispensam do pagamento do imposto de renda. Vou trazer algumas aqui. Quem tem o imóvel adquirido antes de 1969. Independentemente do valor que for vendido agora, este imóvel estará isento. De 1969 a 88, 5% de desconto ao ano. Então, tem esse desconto também. Mas o que é mais comum é quando a pessoa faz a aplicação, que é o caso do nosso telespectador que fez a pergunta, faz a aplicação do valor da venda do seu imóvel para adquirir outro ou outros imóveis. Então, essa parcela que a pessoa utilizar na compra de outros imóveis, em até 180 dias, esse é o detalhe. A partir do contrato de venda, tem 180 dias. Então, para adquirir outro imóvel, a pessoa vai preparar uma declaração que é preenchida, que está disponível lá pela Receita Federal, chamada Declaração de Ganho de Capital, a Gcap. Faz o preenchimento desta declaração, lá no mês da venda do seu imóvel, e essa declaração é transmitida junto com a Declaração de Imposto de Renda. Por que isso é importante? Para descrever nesta declaração que fez a venda, mas vai adquirir em até 180 dias. E tem que fazer a compra em até 180. Então, bastante cuidado. Porque se passar dos 180 dias, a pessoa vai pagar o imposto retroativo lá ao mês seguinte à venda. Então, tem que ter bastante cuidado, não deixar passar esse prazo. Desta forma, vai estar isento o ganho sobre a venda. Existe alguém que não seja obrigado a declarar agora em 2023, Bandeira? Boa, é a pergunta inversa, né? Quem não está obrigado a declarar? Bom, alguns, todos aqueles que não estão na lista de obrigatoriedade estão desobrigados. Mas, vou dar o exemplo, o dependente, aquele que consta como dependente na declaração de Imposto de Renda da outra pessoa, este está desobrigado. Por quê? Porque aquela declaração entregue, que ele consta como dependente, será a sua declaração. Também, quem recebeu abaixo de R$ 28.560, quem teve rendimentos isentos, aí eu falo aqui, heranças, doações, rendimento de poupança abaixo de R$ 40.000, estará dispensado. Todas aquelas pessoas que tiveram operação em Bolsa de Valores abaixo de R$ 40.000 e não teve ganho, estará dispensado. Quem tem bens e direitos abaixo de R$ 300.000, só está obrigado quem tem bens e direitos acima de R$ 300.000, abaixo está dispensado também. O produtor rural que fez operações de venda do produtor, nota do produtor, abaixo de R$ 142.780, também está dispensado. Quem não fez nenhuma operação imobiliária com ganho de capital ou com isenção, neste caso aí dos R$ 180.000, também estará dispensado. Então, tem bastante gente dispensada. Em torno de R$ 40.000, dos nossos R$ 220.000.000 brasileiros, apenas R$ 40.000, apenas, não é bastante gente, mas R$ 40.000.000 estão obrigados. Os outros R$ 180.000.000 não precisam. Que bom. A dona Valesca, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte, Evaneira. Quais os principais erros que causam a malha fina? Puxa, esse é um problema sério para cada um de nós. Eu digo que esse é o maior medo das pessoas que fazem a entrega da sua declaração, que estão obrigadas. Eu, inclusive, caí em malha fina este ano, Machado. Que coisa, é mesmo? Contador. Porque nem sempre cair em malha significa que a pessoa está errada. No meu caso, eu pago uma pensão alimentícia para o meu filho. Há mais de 15 anos. E este ano, então, a Receita me chamou para comprovar que, de fato, eu estou lá legalmente obrigado a pagar a pensão alimentícia. Então, está aí um primeiro exemplo que nem sempre aquilo que é o óbvio, ou muitas pessoas caem em malha fina, estou errado porque eu caí em malha fina, eu tive muita despesa médica. Não, apenas a Receita está chamando para comprovar que a pessoa, de fato, teve, no caso, ali, aquela despesa. Mas eu vou trazer aqui os principais erros, e me perdoe se eu me alongar um pouquinho, porque eu acho que esse é um item tão importante aqui, faltando poucos dias para o prazo final, que é dia 31 de maio, da declaração de 23 agora. Então, eu vou trazer várias dicas, porque tem muita gente caindo em malha fina, por conta, especialmente, especialmente, de uma facilidade, mas como é novidade, que é a declaração pré-preenchida. Muitas pessoas no seu aplicativo, Imposto de Renda, ou mesmo lá na internet, estão fazendo a declaração pré-preenchida por conta. Lá na Fortes, este ano, nós tivemos uma queda no número de pessoas que nos procuraram para fazer a declaração, porque estão fazendo por conta. Mas, por outro lado, muita gente, muita gente mesmo está caindo em malha fina, porque ela pega a declaração pré-preenchida e faz a transmissão e não cuida tudo que vem informado ou não complementa dados que não vêm na pré-preenchida. Então, a primeira sugestão aqui, Valesca, que trouxe a pergunta é, se fizeste a declaração pré-preenchida, vai lá no ICAC e consulta se realmente está tudo certo. Se houver o processamento da declaração e for ou para a fila de restituição da comprocessada, não tem problema nenhum. Mas, se teve algum problema, eu aconselho, ou arrumo ou procuro um contador para fazer o ajuste, porque houve algum problema. Mas, os principais erros. As pessoas erram muito as vírgulas lá nos seus recibos. Por exemplo, é mil reais, o recibo é uma despesa médica e coloca dez mil reais. Tem que prestar bastante atenção nisso. Omissão com rendimentos de aluguel. Rendimento de aluguel é obrigado a informar na declaração. E aí temos dois cuidados. Primeiro, se eu faço alocação para uma pessoa física diretamente, sem uma intermediação de uma imobiliária, eu, que sou o proprietário do imóvel, devo fazer a apuração do imposto de renda e pagar todo mês seguinte, somando, se eu tiver mais de um bem, e pagar o imposto. Claro, se for acima de 1.913,98. Então, eu tenho que também fazer, além dessa informação de renda de aluguel, que é uma renda de pessoa física, eu também tenho que fazer o pagamento do imposto. Se eu tenho uma administradora, Machado e telespectadores, que a administradora de bens, então, vai fazer toda a gestão do valor que eu tenho a receber, esta administradora vai me fornecer um informe anualmente e vai ter ali, por exemplo, uma taxa de administração que eu posso diminuir do valor do aluguel como renda. Sim, mas eu tenho que informar que eu paguei para aquela administradora aquele valor X e eu também vou informar se é de uma pessoa física, um rendimento de aluguel mensal, se é de uma pessoa jurídica, eu tenho que ir lá em rendimento de pessoa jurídica. Então, cuidado, renda de aluguel, tem que ter bastante cuidado, porque causa bastante malha fina, porque a pessoa esquece de informar e lá a outra pessoa que fez o pagamento do aluguel para mim, aquela pessoa vai informar que fez o pagamento. Então, a receita cruza os dados e a pessoa pode cair em malha. Também errar a ficha de rendimentos, rendimentos tributáveis são aqueles rendimentos, por exemplo, aqui de aluguel, de pessoa jurídica, ou um trabalho assalariado, rendimento de pensão, esses todos são rendimentos de pensão do governal, pensão alimentícia, que é a 600. Informar em ficha errada. Então, cuida, rendimento tributável é exclusivo na fonte, é aquele lá das operações financeiras que o banco faz a retenção na fonte, repassa para o governo em meu nome, eu não tenho que pagar mais nada. E não restituo. Rendimentos isentos também, bem importante, tem uma ficha específica. A pensão alimentícia judicial, esta, ela é no rendimento isento. Então, tem que informar certinho lá, para não cair em malha. Rendimentos com dependentes. Muitas pessoas informam dependente, aí eu cito o filho, filho dependente começa a fazer um estágio lá, está, enfim, fazendo o estágio. Renda de estágio, eu, se uso ele, eu, contribuinte. Se eu informo ele como meu dependente, para aproveitar despesas com plano de saúde, por exemplo, eu tenho que informar a renda do meu dependente. E as pessoas, às vezes, esquecem de informar a renda do dependente. Aí tem que analisar se vale a pena informar como dependente, e aí informar a renda dele e aproveitar a despesa, ou separar da declaração que a pessoa tiver que fazer a parte fácil. Então, esse é um erro bem comum. Também confundir dependente com alimentando. Quem é o dependente? O dependente é a pessoa, que pode ser o pai, a avó, que tem uma renda até o limite de 22 mil e pouquinhos, e este pode ser informado. E o alimentando é quem eu pago a pensão alimentícia, Machado. Então, eu estou trazendo aqui os principais erros, né? Está certo. Evânia, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo de você tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o Evanir Aguiar, que é mestre em Contabilidade e que trabalha, faz parte lá do Grupo Fortus. Evanir, diz aqui a Caroline, que é aqui de Porto Alegre, como saber se eu caí na malha fina? Tenho como saber, Evanir? Tenho, facilmente, inclusive. Atualmente, o governo disponibilizou um cadastro chamado gov.br. Com o gov.br, que tem ali os seus níveis, nível bronze, que a pessoa apenas faz um cadastro de senha, mas tem nível prata e ouro, onde ela vai ter ali toda uma questão de biometria, validação, se é ela mesma. Com essa senha do gov.br, Caroline, é muito possível você ir tanto no aplicativo Meu Imposto de Renda, que é possível baixar no seu smartphone, também lá na internet, no ECAC da Receita Federal, muito fácil de achar. Tem lá um serviço chamado Meu Imposto de Renda. Com essa senha, então, você vai fazer o acesso ao Meu Imposto de Renda e vai poder ver tudo da sua declaração. Se caiu em malha, se está processada, obter cópia da sua declaração. Então, é muito fácil saber se a pessoa caiu em malha fina. Sugestão que eu dou agora até o dia 31 de maio, entre quem já fez a sua declaração, confira se caiu em malha. Se caiu em malha, faça a sua retificação e faz, então, a entrega para a receita, que não tem nenhum problema retificar e fazer a entrega. Vai ser substituída a declaração anterior e a pessoa vai, então, se for o caso, entrar lá na fila de restituição. Que bom. A dona Marinise, de Viamão. Pode-nos passar algumas dicas de como não cair em malha fina? Isso aqui já não foi respondido? Foi, mais ou menos. Vamos fazer um resumo, senhora Marinise. Claro. Bom, omissão de rendimentos é o principal item que causa em malha fina. As pessoas, às vezes, têm um rendimento de trabalho assalariado, têm um rendimento de aluguel, têm mais um rendimento de pensão ou aposentadoria. Então, informar todas essas rendas, não importa, inclusive, sendo o rendimento isento. Tem que ser informado, porque muitos aposentados, mais de 65 anos, aí tem uma parcela isenta e acha que não tem que declarar. Não, mas tem que fazer essa declaração. Quem tem também uma moléstia grave, um rendimento isento, nesse caso, acima de R$ 40 mil é obrigado a declarar. Então, tem aí cuidado com a omissão de alguma receita. Carnê-leão, aí quem tem rendimento de aluguel ou os profissionais liberais, tem que fazer a informação do Carnê-leão, também lá na ficha de rendimento de pessoa física. Confundir, aí tem um plano de previdência, que é o PGBL e o VGBL. PGBL é uma despesa dedutiva e até 12% do rendimento tributável do contribuinte. Então, já o VGBL tem que ser informado lá na ficha de bens e direitos. Então, não confunda aí o VGBL com o PGBL. Também esquecer de informar a renda de dependentes. Usar a declaração pré-preenchida e não conferir todos os itens, se vem adequado. Eu tive um caso de um cliente que a gente importou os dados pré-preenchidos e teve uma despesa médica de R$ 2,3 milhões. Obviamente, era um erro. Fomos lá, questionamos o nosso cliente e disse não, essa despesa não existe. Excluir e transmitir. Esta pessoa cairia em malha. Se eu fosse apenas usar a declaração pré-preenchida e transmitir, Machado. Falando em declaração pré-preenchida, tem aqui a pergunta da Michele, que mora em Sapucaia do Sul. Um grande abraço lá para a Sapucaia. Quais informações já vêm na declaração pré-preenchida? Ótimo. Então, Michele, as declarações, na verdade, a Receita Federal disponibiliza a declaração quase completa. No meu caso, veio 88% da declaração pré-preenchida. A Receita mesmo diz, olha, 88% dos itens da tua declaração estão preenchidos. Então, vem todos os dados cadastrais, rendimentos de pessoa jurídica, porque a Receita busca estes dados diretamente das informações que as empresas são obrigadas a declarar. Despesas médicas, operações imobiliárias, criptomoedas, rendimentos bancários, rendimentos de trabalho assalariado, as imobiliárias que têm aí rendimento de aluguel gerenciado por elas. Todas essas informações vêm para a sua declaração. Mas o grande detalhe é, cuide lá na ficha de bens e direitos, porque muitos vêm zerado, tem que repetir valor ou atualizar. Verifique se os pagamentos realizados estão todos ali. Isso não vem nenhum absurdo, como o caso de um cliente que veio 2 milhões e 300 mil de rendimento de pagamento de despesa médica, que não existe, foi um erro efetivo do sistema. Então, muito cuidado. Mas em todos os dados pré-preenchidos, você só tem que analisar se bate com a documentação, porque nunca abra a mão de ter a documentação dos bancos, enfim, em mãos. E faz uma conferência, aí sim, faz a transferência. Mas é realmente uma mão na roda para os contribuintes pré-preenchidos. A dona Natália, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela quer saber o seguinte, ainda não comecei minha declaração. Poxa, dia 31 termina, o prazo aí não é bom deixar para os últimos dias. Mas em todo caso, dona Natália, estou me metendo na seara que não é minha, que é a do Evaneiro. Pode me mostrar o passo a passo de como fazer a declaração? Posso sim, posso sim. Então, vamos lá. Bom, Natália, Machado, muitas pessoas ainda não fizeram, faltando aí pouco, pouco, mais de uma semana. Poucas pessoas, muitas pessoas ainda não fizeram. E eu vou dizer, quem não fez são as mais complexas. Então, o risco de cair em malha fina por faltar alguma informação é muito grande. Mas deixa eu ajudar a nossa telespectadora, Natália. Bom, a declaração pré-preenchida diretamente lá no ECAC da Recita Federal, você vai entrar com a sua senha gov.br, que é muito fácil de obter, também tem pelo aplicativo, pela internet. Obtém, você vai receber, pré-preenchido pela Recita Federal, algumas informações. Informações cadastrais que constam lá no seu cadastro do CPF. Então, a sugestão primeira que eu dou para quem não fez e quer fazer online é, vai lá no ECAC e começa, vai no aplicativo Meu Imposto de Renda, que é um serviço, e vai em declarar. Aí vem toda uma parte cadastral no início, onde você vai cadastrar os seus dados, seu título de eleitor, endereço, telefone, e-mail, profissão. Em seguida, você vai fazer o cadastro dos seus dependentes alimentantes, que é aquele que paga a pensão alimentícia. Rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, parte de pagamentos, bens e direitos. E não esqueça também de formar dívidas, que muitas vezes a pessoa tem que informar uma dívida para justificar a sua avaliação patrimonial. Evander, eu vou dar um pulinho aqui para perguntar da Gabriele, que é aqui de Porto Alegre. Sou MEI e já sei que não sou obrigado a declarar Imposto de Renda, pelo que ganhei no ano passado, mas em relação ao MEI, o que tenho que fazer? Pergunta da dona Gabriele. Gabriel, bom, o MEI, o dono do MEI, o dono da empresa, nem sempre está obrigado a declarar. Às vezes sim, às vezes não. No seu caso, é não. Mas a declaração anual do MEI, ela deve ser entregue até o dia 31 de maio. Essa declaração, você vai informar a renda de serviços de comércio e indústria, se é rendimento com ou sem nota. E vai informar ali se teve empregado e fazer a entrega dessa declaração. Essa declaração, se não fizer a entrega, ela vai gerar uma multa depois, por entrega em atraso, e também vai bloquear a emissão das guias mensais do MEI. Então, entregar a declaração anual. Essa pergunta que eu tenho aqui, Evander, ela vai responder a muita gente que fica preocupada com isso ou não. Ou então não se preocupa de jeito nenhum. A Andréia, que mora em Sapucaia do Sul, ela pergunta o seguinte, o que acontece se eu não declarar o imposto de renda? Acontece alguma coisa, Evander? Acontece, acontece. Se a pessoa que é obrigada, e a recita sabe disso, não fizer a entrega da sua declaração, em primeiro lugar, quando ela fizer a entrega, ela vai pagar uma multa de 1% do imposto devido até 20 e uma multa mínima de R$ 165. Isso poderá bloquear o seu CPF, inclusive, vai aparecer que ele está pendente de regularização. Então, bastante cuidado, quem está obrigado, realmente tem consequências sérias, porque o CPF é o principal cadastro, o número que a gente usa aí como, para tudo, o nosso CPF pode ficar irregular. Evander, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pensão alimentícia, as pessoas que recebem isso aí, tem que declarar? Sim, sim, a pensão alimentícia, ela é um rendimento, que se for rendimento isento e for superior a R$ 40 mil, torna a pessoa que recebeu obrigada a fazer a entrega da declaração. Então, ela vai pagar uma multa depois, se não fizer a entrega. E, se ela tiver outras rendas, então ela vai informar toda uma declaração completa, é um rendimento isento, porém, ela sim torna o contribuinte obrigado a fazer a entrega da sua declaração. A dona Carla, que mora lá em Sapiranga, ela quer saber o que é malha fina. Eu também quero. Boa pergunta, Carla. A malha fina nada mais é do que um resultado de um cruzamento de dados, que é a Receita Federal, a gente fala Receita Federal, mas são todos computadores, são sistemas, a nossa Receita é muito equipada, muito bem equipada, que cruza dados entre fontes pagadoras ou recebedoras do contribuinte e a sua declaração. Então, a pessoa declara uma informação, ela vai ser cruzada, informei que recebi dez, quem me pagou informou que eu recebi vinte. Tem erro. O sistema da Receita vai apontar e vai dizer, pendente de regularização. Nesse caso, a pessoa tem que ir lá e verificar se informou errado ou informou certo. E vai corrigir ou se defender perante a Receita Federal. Então, nada mais é do que um cruzamento de dados de diversas declarações que as empresas, em geral, e pessoas, profissionais liberais, são obrigados a declarar com o que você declarou na sua declaração. Então, esse cruzamento e essa retenção em uma malha, que a gente diz que é a malha fina, porque poucas coisas escapam desse cruzamento de dados, aí é chamada malha fina. A dona Liliana, de São Leopoldo, ela quer saber como retificar a declaração que foi feita com erros. Muito bem, senhora Liliana. A declaração, agora, atualmente, com a possibilidade de acesso ao ECAC, através da senha GOVBR, você vai entrar lá no ECAC, lá no serviço Meu Imposto de Renda, vai clicar na sua declaração e tem lá um itemzinho que chama-se malha fina. Você vai clicar na malha, vai analisar qual é o erro apontado pela Receita Federal, volta na sua declaração, vai retificar, informa o dado correto e retransmite. Com isso, vai ter a sua declaração aí, o problema com a sua declaração resolvida. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e hoje tratamos de direito comercial. Eu tive um prazer muito grande, até porque atendeu muitas perguntas minhas, de conversar aqui com o Evanir Aguiar, que é lá da Fortus Group. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui e vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.